Que roupa não usar numa entrevista de emprego? Mas antes de responder essa pergunta, se você ainda não segue a gente, aproveita agora para seguir a gente aqui no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. A gente toda semana está postando aí várias dicas excelentes para aperfeiçoar a sua comunicação. Agora eu vou passar quatro estilos de se vestir inaceitáveis numa entrevista de emprego. Primeiro estilo é o florido estampado. E você até gosta de roupas floridas, estampadas, listadas, com muitas cores. É até legal para você sair no verão, você encontrar com seus amigos, você tem um estilo mais romântico. Ok, se você faz isso na sua vida pessoal, mas cuidado. Cuidado que isso não se aplica no mercado de trabalho. Prefira roupas lisas, sóbrias, com poucas cores, uma, duas, três no máximo. De preferência cores sóbrias, azul, bege, preto, branco, cinza. Pode até colocar um utensílio ou uma blusa vermelha. Mas cuidado, cuidado ao misturar as cores e ficar um carnaval. O segundo estilo inaceitável é você estar over. Ir arrumado demais. E você pensa que aquela chance, você tem que causar uma impressão espetacular. E aí você pega a sua melhor roupa. E nem estudou qual é o estilo da empresa. E aí você vai, não, eu vou de gravata borboleta, porque uma vez eu fui numa festa, de gala, e é a melhor roupa que eu tenho. Então eu vou com aquela gravata borboleta, com black, e não tem nada a ver com a empresa. Então você pega o melhor vestido que você tem, aquele vestido de festa, de noite, e vai para uma entrevista de emprego. As pessoas vão olhar e você vai ficar inadequada. Então não exagere, não exagere. Menos é mais, muitas vezes. Um terceiro estilo inaceitável e fatal, muitas vezes, é homens e mulheres sensualizarem demais numa entrevista de emprego ao escolherem as suas roupas. Você pode até gostar de colocar um decote na sua vida pessoal, usar uma saia curta, ou os homens que são mais fortes, ficarem de braços de fora. Mas cuidado, isso é inaceitável no mercado corporativo. Decote, saia justa, vestido colado de máscara que marca a sua silhueta, ou braços à mostra, isso vai fazer você perder a credibilidade. Você pode até agradar algumas pessoas, mas tenha certeza que isso não vai fazer você entrar naquela empresa. Pelo contrário, pode fazer com que você se afaste. E o quarto estilo inaceitável é você não ir de acordo com a cultura da empresa. Então o que você deve fazer? Estude a empresa antes. Visite o local, veja como as pessoas saem e entram dentro da empresa. Será que é um estilo mais descolado, uma empresa de marketing, em que as pessoas usam calça jeans, uma camisa polo, ou é um estilo mais formal do mercado, por exemplo, financeiro, em que as pessoas vão mais arrumadas com camisa social, algumas usam gravata. Então esteja vestido de acordo com a cultura da empresa. Se a empresa é descolada, não tem problema você ir com uma calça jeans e ir, por exemplo, uma camisa polo, ou até uma camisa mesmo. Agora, se a empresa for mais formal, você deve se adequar àquela empresa. Sim, eu tenho certeza que você usará o estilo adequado. Por mais que você tenha o seu estilo, por mais diferente que você queira ser, por mais que você não concorde com o estilo daquela empresa, se vista de acordo na entrevista. Porque cada empresa tem suas regras, sua cultura e seu dress code, que é a forma, o código de vestimento. Então se liga nisso que eu tenho certeza que você vai conseguir passar na entrevista. E lembre-se, nós só temos uma chance de causar uma primeira boa impressão. Então a forma que você se apresenta, que você se veste, é o que a gente chama de capital erótico, é muito importante. É muito importante. As pessoas já julgam a gente pela aparência. Nós demoramos um décimo de segundo para julgar alguém somente pela aparência, antes mesmo dela falar. Então fica atento a esses detalhes, porque eles são importantes sim. E eu tenho certeza que com isso, você vai conseguir passar uma primeira boa impressão. E você, participa de entrevistas de emprego, escolhe a roupa com antecedência, estuda a empresa, não estuda? Você já esteve adequado, com uma vestimenta adequada ou não? Comente aqui, compartilhe esse vídeo e continue me seguindo. Ah, e se você não viu o nosso vídeo anterior, aproveite agora para ver, porque eu cito sete perguntas, as mais importantes que se faz em entrevista de emprego, e quais as respostas adequadas para cada pergunta. Não perca, aproveite e veja esse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri